Fala galera, aqui é o Abut e hoje estou trazendo pela primeira vez no canal esse joguinho diferentão chamado Primal Survival que é um joguinho de corrida de animais esquisitões, velho, olha isso olha esse sapo, cara, tem o sapo, tem a tartaruga, tem essa ave esquisita tem o urso, tem o lagarto, tem uma foca de dente, tem um macaco, tem elefante mano, tem até uma cabra, cara, esse joguinho muito maneirão de corrida de animais esquisitões eu vou desbloquear esse sapão maneirão e mano, bora lá, bora jogar e ver como que funciona esse joguinho maneirão se você quer que o Abut traga mais vídeos de jogos diferentes no canal deixa muito like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito bora dar um play e bora jogar bora lá pra corrida, vamos no primeiro iniciante, né, porque eu estou começando agora confirmar bora lá, bora jogar a corrida com o nosso sapão mano, eu não sei nem correr, como que corre? olha eu em cima do sapo? vai pra frente, eu clico, eu não sei vai pra frente, olha olha isso, velho, pula e rapaz, como que faz pra... a usina especial usando baixo espaço cara, que tem primeiro lugar rapaz, eu já estou em primeiro lugar cuidado ih, o cara me passando o que que é isso aqui? o que que é isso? vai lá cuidado com a pedra não vai bater na pedra caraca, velho não, 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 o que é isso? ah, peguei, não sei se podia pegar não sei se era bom ou era ruim caraca, eu não podia ter pegado aquilo lá acelera, acelera, acelera não vão ficar em último não sai fora, rapaz que jogo é difícil, velho acelera, acelera que isso, mano tem que eu posso pegar isso daqui? acelera que lugar que eu fiquei ah, não, não, acabou eu acho que tinha acabado a corrida não tô entendendo nada, mano boa acelerou pega aqui também, acelera mais mano, como que eu uso meus especiais? eu não sei tô em sexto lugar tá bom, pra primeira corrida tá bom primeiro lugar já tem primeiro lugar cara, quando estiver chegando no final eu uso meu super especial vou ganhar, vou ganhar chegou no final venci a corrida com o super sapão maneirão, vermelhão caraca beleza, dei uma olhada aqui como que eu uso especiais, cara porque eu tava jogando e nem sabia usar só sabia correr e pular é, dá pra escolher outro sapo outro bichinho maneirão acho que não dá não, né vamos jogar de novo com o sapo, né vamos no normal dá pra mudar? só dá pra ir com o sapo, né nas próximas gameplays eu escolho outro bichinho maneirão é, vamos na ah não, dá pra ir só no bronze vamos aqui agora eu sei usar os especiais é o Q e shift, cara vamos ver os especiais do meu sapão bora lá, hein, velho vamos vencer que agora eu sei usar os especiais vamos lá aperta Q e E e shift começou acelerou especial não faz nada que isso ah, eu usei eu usei e nem percebi vai morrer que isso, mano calma, calma eu vi que eu tenho uma língua mas caraca, budi agora você não vai poder morrer, né, cara eu quero só testar os especiais ah, mas deu erro calma aí, calma aí não faz nada ah não, cara acelera, acelera, acelera acelera tudo que corrida maluca, cara vai fora primeiro lugar ah, eu grudo no no player e me pulo e morri eu, se eu jogar a língua eu grudo no cara no, no meu inimigo e consigo correr até ele rapidão mas também tá me atrapalhando, né primeiro lugar de novo cuidado cuidado com a com a super pedra vai fora, rapaz olha e é isso, velho mano, calma aí eu fico tentando usar os especiais e tô me lascando bora começar de novo de novo, correu mano, eu fico tentando usar esses especiais e só me lasco é difícil usar eles na outra partida que eu só corri eu consegui de boa vencer ó cuidado com a bolota sai fora sai fora sai fora, velho olha isso o que faz isso, será? eu acho que atrapalha os meus inimigos atrapalha os meus concorrentes não são inimigos, cara caraca, velho os caras são muito rápidos é que também tá no nível normal antes tava no nível iniciante mas vamos seguindo eles guardando forças e velocidade guardando especiais também pra depois no final a gente correr e vencer o que acontece se eu pegar esse daqui? aumentou a minha velocidade usa e vamos atrapalhando todo mundo atrás vamos indo vai pegando esse daqui também não sei pra que serve olha lá a língua joga no inimigo e você corre até ele, velho é muito massa seu primeiro lugar tá bem de boa ainda vai atrás dele consegui que apodagem que apodagem eu acho que não é a última fase ainda, né? tem mais uma última volta grudou e acelerou sai daqui, cara não vou pegar lá não é muito longe quando o time vai chegando no final eu dou a super corrida até o super pulo também que eu esqueço, né? sai fora, foca sai daqui acelera super pulo vamos lá sapão maneirão tá chegando tá chegando tá chegando não cara corre o que que é isso? no final eu perdi fiquei em que lugar? ah, é que na primeira eu fui desclassificado e na segunda eu fiquei em fiquei em terceiro lugar, hein? calma, cara eu vou recuperar e vou ficar em primeiro ainda próximo terceira fase caraca, parece que eu não conheço tem quatro fases pra gente desbloquear todas eu devia ter usado o especial mas pro final ah, mano eu vou jogando e aprendendo agora é, dá pra eu ver quais especiais que tem, ó quando fica vermelho é que eu tenho os especiais ó, agora eu tenho a língua a língua eu jogo a língua lá, ó e corro até o inimigo calma que o abute é meio lerdo eu vou aprendendo aos poucos tô começando a aprender agora é, eu sei que isso daqui ele dá você não leva nenhum poder você fica invencível por um tempo é, e os outros eu não sei pra que que funciona eu não sei pra que que funciona essas moedinhas aqui não sei mesmo pra que que funciona ó lá isso daqui, ó pra que que funciona isso? ah, é super velocidade dá uma velocidade por uns dois segundos beleza vai em primeiro lugar cuidado, cara pra que que serve isso? eu acho que elimina os inimigos, hein porque tem uma tem uma caveira eu acho que elimina eles ô, louco vai ficar pra trás, abute? é só uma volta mano, é só uma volta ferrou eu tenho que acelerar nossa, ferrou tá mais difícil tá acabando, tá acabando, tá acabando tá acabando, mano acelerou e venci boa demais no finalzinho consegui ultrapassar com o meu sapão maneirão mano, ó já tô em quarto lugar pra eu conseguir, mano chegar em primeiro lugar eu tenho que vencer a próxima então galera, é o seguinte, ó se você assistiu o vídeo até aqui eu quero que você comente aqui embaixo nos comentários sapão maneirão comente sapão maneirão aqui nos comentários e bora lá comenta aí que eu respondo a tua pergunta se fizer uma pergunta depois vou deixar um like no teu comentário e é isso aí bora jogar a última fase última fase, mano eu vou tentar vencer daí pelo menos eu chego lá em um dos primeiros lugares vamos ver quantas voltas é cinco voltas, mano será que é tão demorada assim? eu não queria que fosse muito demorado sai fora, mano ô, louco pega, acelerou dá pra acelerar pegou o negócio o que é que eu acho que eu tô? aí, ferrou aí, mano fui errado meu Deus, lascou agora nunca mais eu acho os caras, velho tô em último lugar, galera tô em último lugar eu entrei no lugar errado e agora? eu ah, não eu nem tô em último lugar tô louco, mano e os caras tão tudo louco, velho os caras tão dando tudo especial olha o lugar que eu caí aqui nossa, mas tá difícil mano caraca, tá super difícil, velho tá super difícil só de que eu consigo pular tô em segundo lugar ué que fase difícil quarta volta falta essa e outra vamos lá, velho com meu sapão maneirão vai correr, cara vamos atrapalhar eles vamos atrapalhando eles cara, vamos tentar ganhar primeiro lugar consegui deixa eu pegar aqui pula tudo pula tudo boa demais iiii mano, lascou hum perdi tempo última volta é a última volta cara eu tenho que guardar velocidade pro final vamos lá eu tenho que pegar todos esses negócios aqui tô em segundo lugar não tô em primeiro lascou fiquei em segundo lugar segundo lugar mas beleza que lugar que eu vou ficar segundo lugar tá bom demais, cara foi a primeira vez que eu tô jogando esse joguinho maneirão consegui finalizar em segundo lugar que massa olha lá fiquei com 37 nossa mas foi empatado não, mano foi beleza foi empatado então eu fiquei primeiro junto com o meu amiguinho ali só que por ele ter vencido a primeira e eu morri na primeira ele conseguiu vencer galera seguinte essa foi uma gameplay maneirona de Primal Purse se você gostou desse vídeo deixa muito like e comenta aqui embaixo nos comentários também continua a série pra eu continuar a série desse joguinho maneirão no próximo vídeo eu vou desbloquear outro animal massa velho tem muito bicho massa pra gente jogar e no próximo vídeo eu vou jogar com outro bichão maneirão deixa no like se inscreve no canal muito obrigado por assistirem aquele abraço valeu e tchau 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 tchau